O dia fica no bairro Santa Helena, em Juiz de Fora. No local devem ser atendidas até 30 pessoas com deficiência. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com o IMEP, uma organização não governamental de assistência social. Vai ser uma parceria com o IMEP que vai desenvolver o trabalho com pessoas com deficiência e suas famílias. É uma equipe multidisciplinar que tem os objetivos dela. Acolher, estar em trabalho de convivência, fortalecer vínculos sociais, vínculos familiares. As pessoas que vão vir, elas vão ser encaminhadas pelos CREAS, que é a nossa atenção especial. Nós vamos funcionar de 8 às 18 horas. São 30 vagas, 15 na parte da manhã e 15 na parte da tarde. Na idade acima de 18 anos e abaixo de 60. Não significando que aquele que individualmente necessitar possa ficar o dia inteiro. O espaço foi inaugurado pela Prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, e é o primeiro centro-dia da Zona da Mata. Representa o nosso compromisso com bandeiras essenciais, bandeiras constitucionais, bandeiras que resultam da luta das pessoas com deficiência, que são resoluções da sua conferência e que nós, nesse momento, estamos concretizando através dessa parceria. Um governo que não é inclusivo não tem nem razão de ser. Porque as pessoas que têm todas as garantias, pouco precisam do governo. Mas aquelas que são mais vulneráveis, que historicamente tiveram mais dificuldade de assegurar os seus direitos, é para isso que um governo democrático existe. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal também estava presente. Nós fomos tentando fazer o diálogo, participando de todas as conversas, todas as congressos, todas as convenções para essas pessoas, e conseguimos, até que, enfim, nós conseguimos que o lote fosse contemplado para que este momento aqui hoje esteja acontecendo. Para presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o cenário da inclusão na sociedade como um todo é crítico. Ela avalia a inauguração do Centro Dia como um passo importante para Juiz de Fora. Significa também que Juiz de Fora está cumprindo com a determinação legal de criar esses equipamentos junto com outros que deverão vir para que a cidadania da pessoa com deficiência seja realmente resguardada, respeitada. Para nós é um momento de alegria, é uma luta histórica. Esse Centro Dia já apareceu em várias conferências, mas é a primeira vez que, de fato, a gente está vendo a concretização desse direito que significa muito para as famílias e para a pessoa com deficiência.